Tchapaquê! Só pedrada, 8.0. E essa daqui é pra gente comer. Gusta Serrote Divulgações, o mural de Serrolândia. Com o amor da minha vida, o arrependimento vem quando a cabeça esfria. Se você dizer que quer voltar, eu digo vamos. A gente não tá mais junto, mas ainda te amo. Se você dizer que quer voltar, eu digo vamos. A gente não tá mais junto, mas ainda te amo. Eu sei que errei, mas errar é humano. São quase cinco da manhã e eu não consegui dormir. Não sei da minha cabeça, a besteira que eu fiz. Como é que eu fui terminar com o amor da minha vida? O arrependimento vem quando a cabeça esfria. Se você dizer que quer voltar, eu digo vamos. A gente não tá mais junto, mas ainda te amo. Se você dizer que quer voltar, eu digo vamos. Se você dizer que quer voltar, eu digo vamos. 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 Se eu vou fuder ou me fuder, meu Deus não quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar, arrumar bem ou pro coração Se eu vou fuder ou me fuder, meu Deus não quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Começou, vai terminar, acendeu, tem que apagar, se molhou, tem que chugar A gente se usar era o contrato, é fazendo certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar, arrumar bem ou pro coração Se eu vou fuder ou me fuder, meu Deus não quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar, arrumar bem ou pro coração Se eu vou fuder ou me fuder, meu Deus não quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Meu amigo Henrique Freitas, bora Henrique, é o Caraneta Bora, sucesso Essa daqui, do jeito que a gente gosta, bora mais uma Ai, essa daqui eu vou tomar um Obrigado, meu irmão Vai tomar uma, do jeito que a gente gosta A bebida destrói o meu fegador Vou ali que eu vou tomar uma A saudade afoga os meus olhos E mesmo assim sobrevivo Em pedaços de mim, em camas variadas E amores mal vividos Pocas mal beijadas Noites mal dormidas Sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus bichos Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueça assim Anestesiado Eita, sucesso Amigo Bonilo Ruf Bora, Rufão, remete Tem pedaços de mim, em camas variadas E amores mal vividos E amores mal vividos Pocas mal beijadas Noites mal dormidas Noites mal dormidas Sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus bichos Se eles estão salvando o que fez comigo Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueça assim Se eu só te esqueça assim Anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus bichos Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de ficar falando mal dos meus bichos Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueça assim Anestesiado Anestesiado Hoje aqui nesse motel Não vai ter língua no céu Hoje essa hidro não liga Calma que não é briga É que ontem eu vi uma pessoa Com o nome que você carrega na aliança Chorando igual criança Bebendo igual adulto Contando seus vacilos e eu ouvindo no mudo A consciência não pesou em teu humor Mal sabe ele que ele confiou a dor O causador de tudo E aí? E a Lidiana viu? Não é pouco a Lidiana pra caramba viu? Foi o choro mais suízo que o meu ouvido ouviu Vi seu rosto em cada lágrima que cair A Lidiana viu? Não é pouco a Lidiana pra caramba viu? A Lidiana quebra a vida e eu quero só seu arrepio Igual a ele só tem ele Igual a eu tem mil A Lidiana viu? Hoje aqui nesse motel não vai ter roupa no chão Não vai ter língua no céu da boca Hoje essa hidro não liga Calma que não é briga Que ontem eu vi uma pessoa Com o nome que você carrega na aliança Chorando igual criança Bebendo igual adulto Contando seus vacilos e eu ouvindo no mudo A consciência não pesou em teu humor Mal sabe ele que ele confiou a dor O causador de tudo E aí? E a Lidiana viu? Não é pouco a Lidiana pra caramba viu? Foi o choro mais suído que o meu ouvido ouviu Vi seu rosto em cada lágrima que caiu A Lidiana viu? Não é pouco a Lidiana pra caramba viu? A Lidiana quebra a vida e eu quero só seu arrepio Igual a ele só tem ele Igual a eu tem mil A Lidiana viu? A Lidiana viu? Toda a galera do Arrocha Vídeos Mega status Eita, fofinho, divulgações Esse é o moral Minha amiga Raiane Rafaela, vambô Ai, Cis Solta nesse solinho aí, vambora Vai, dogão, do dog Gusta Serrote, divulgações O moral de Serrolândia Ô, musical Essa daqui é do jeito que a gente gosta Tá cortando a ligação Sua voz tá com eco estranho Parece que tá no banheiro É arrependimento pelos erros Tem alguém aí Dá pra escutar Te chamando pra deitar Mas sua vontade é fugir pela tela desse celular Fala uma desculpa Inventa o que quiser Diz que desceu agora aquele espéu de mulher Foda-se se ele achar Foda-se se ele achar Vai ser comigo Tua primeira transa Depois de passar depois de mim Musical, meu parceiro Aura dele Um beijo Aura Tamo junto, Anelio E a gente tem música junto Viu, velho É A canetada da igreja matriz Vou tá cortando a ligação Sua voz tá com eco estranho Parece que tá no banheiro É arrependimento pelo jeito Tem alguém aí Dá pra escutar Te chamando pra deitar Mas sua vontade é fugir pela tela desse celular Fala uma desculpa Inventa o que quiser Desviveceu agora aquele espéu de mulher Foda-se se ele achar Vai ser comigo Tua primeira transa Depois de mim Fala uma desculpa Inventa o que quiser Diz que desceu agora aquele espéu de mulher Foda-se se ele achar Vai ser comigo Tua primeira transa Depois de mim O nome dele é o Ciso do Narigão Vai, Nariguete Solta, amigo Fala isso Tira 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 Se eu quietasse a boca Evitava esse choro Esse cheiro de álcool Na roupa E a fumaça na sala E o cinzeiro cheio De arrependimento Eu perdi minha chance Quando me entreguei Pro tronquei Se não for com você Não vai ser com ninguém Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Evento cancelado E sido diferente Corte vermelho Pra seguir em frente E eu E eu Sigo solteiro Pra sempre Ô, musical! Uh! Eu perdi minha chance Quando me entreguei Pro tronquei Se não for com você Não vai ser com ninguém Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Evento cancelado E sinto diferente Corte vermelho Pra seguir em frente E eu Eu sigo solteiro Pra sempre Ô, musical, né? Essa daqui É do jeito que a gente gosta Uh! Vai, mascotinho! Sucesso, Ludmille, minha amiga Mari Fernanda! Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Foi no Maracai o mendão perdeu Foi dar rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração há sete anos de ansar Se tá achando que tá ruim agora vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora a garra vai falhar lembrando da gente E o motivo desse tema já se enfim Não é falta de sorte, é falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora a garra vai falhar lembrando da gente E o motivo desse tema já se enfim Não é falta de sorte, é falta de mim Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Maracai o mendão perdeu Foi dar rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração há sete anos de ansar Se tá achando que tá ruim agora vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora a garra vai falhar lembrando da gente E o motivo desse tema já se enfim Não é falta de sorte, é falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora a garra vai falhar lembrando da gente E o motivo desse tema já se enfim Não é falta de sorte, é falta de mim Essa é do jeito que a gente gosta Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas Que você falou Que você falou A jurar de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Vem, deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Toda dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas Que você falou Que você falou A jurar de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir meu coração Você quer confundir meu coração Vem, deixe tirar suas dúvidas Vem, deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Mildo Arrocha Para toda a vida Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia Eu rezo pra você Achar uma muda Sua vida Alguém que seja tudo aquilo Que você queria E ele seja um homem foda E te faça feliz Já que eu não fui a pessoa Que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre infantil Você sonhou Vem embora E faça amor Contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Saber ir embora E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Tomara que ele te leve pra viajar Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Comigo Na canção, é isso! A loja pra moção! Uh! Pra tocar no paredão O intérfone tocou, o porteiro falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome, só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando E o meu bem do lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era, eu só falei que ligaram enganada Mas a enganada é ela, que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carola nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava sendo o meu celular E ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Com o olho encharcado Só me guiça e desce seu amor, te espera lá embaixo Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram enganada Mas a enganada é ela, que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carola nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava sendo o meu celular E ela entendeu E ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia E agora ela entendeu Por que que o banco do carola nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava sendo o meu celular E ela entendeu E ela entendeu E o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Com o olho encharcado Só me distece seu amor Te espera lá embaixo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Amo depois, boa noite, que ultimamente não voltar Se foi dormir, ainda tá aí É sinal que seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Tento batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Tô com saudade do seu digitando Tento batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Se foi dormir, ainda tá aí É sinal que seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Tento batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Tô com saudade do seu digitando Dento batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Gustavo Moura e Rafael Sucesso Sempre tem um que conhece outro Que conhece alguém Que conhece eu Me fala se tinha ou não tinha Três pedras de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas sentei um moral Disse com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas sentei um moral Disse com o assunto Já não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas sentei um moral Disse com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas sentei um moral Disse com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Tá eu conhecendo o mundo Mas sentei um moral Se ver com outra pessoa Eu não imaginava Que iria ficar assim O coração chegou até as batidas Eu ainda te espero chegar A minha cama ainda tem seu lugar Eu cheiro Do jeito que a gente se chamava Mas eu vou te pedir O que? Por favor Me bloqueia Das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu E vai embora Mesmo odiando a despedida Me deixa aqui sozinho Cuidando da ferida Desse meu coração Que não te esqueceu Me bloqueia Das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu E vai embora Mesmo odiando a despedida Me deixa aqui sozinho Cuidando da ferida Se vem com outra pessoa Eu não imaginava Que iria ficar assim O coração chegou até as batidas Eu ainda te espero chegar A minha cama ainda tem seu lugar Teu cheiro Do jeito que a gente se chamava Mas eu vou te pedir Por quê? Por favor Me bloqueia Das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu E vai embora Mesmo odiando a despedida Me deixa aqui sozinho Cuidando da ferida Desse meu coração Que não te esqueceu Me bloqueia Me bloqueia Me bloqueia Das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu E vai embora Mesmo odiando a despedida Me deixa aqui sozinho Cuidando da ferida Se ver com outra pessoa Eu não imaginava Queria ficar assim Sucesso meu amigo Ferroje E eu que já me acostumei Também Renovar Acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais Eita! É bom, menino, é bom Espetacular Vai tomar Vai tomar, vai Vai tomar Aí Vai beber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais Eu posso parecer romântico Beijando bocas De olho fechado Eu posso parecer misterioso Quando faço amor calado E o que me torna É atraente pra você E não passe de truques Mais baratos Pra não sentir culpa Pra não ser tão filho da puta Ando em camas erradas Poucas vezes acertas O corpo faz amor E o coração faz merda A nossa sacanagem É muita sacanagem Com ela Me dói Ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando E julgando Porque ela tá fora do dedo Eu fora de casa Cada item que tem nesse quarto Põe na consciência Uma tonelada Me dói Ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando De cada lembrança do erro Que tem nesse quarto Eu fujo Por isso eu apago a luz E continuo Traindo no escuro Traindo no escuro Eita! Continue traindo no escuro, mulher! Tá tudo claro! Eu posso parecer românsculo Beijando bocas E olhos fechados Eu posso parecer misterioso Quando faço amor Tô calado O que me torna atraente Pra você Não passa de truques baratos Pra não sentir culpa Pra não ser tão filho da puro Mando em camas erradas Muitas vezes acertas O corpo faz amor E o coração faz merda Nossa sacanagem É muita sacanagem com ela Me dói Ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando E julgando porque ela tá fora do dedo E eu falo é de casa Cada item que tem nesse quarto Põe na consciência uma tonelada Me dói Ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando De cada lembrança do erro Que tem nesse quarto Eu fujo Por isso eu apago a luz E continuo Traindo no escuro Apaga a luz Traindo no escuro Traindo no escuro Traindo no escuro Eita Até assustei Eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Sabe a ré com a giz Meu Ricardinho Tá quase viu Ontem é noite eu venci alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo olhei sua foto E nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Sua mostra cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei Vira noite, vira cor Não cê sabe que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ô Mar Obrigado Macói Beijo meu irmão Beijo Natan Ceres A loja pra moça Sabiá ré com a jeans Meu Ricardinho Ela entrou tão lindo Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou quer e cor Escolheu a bebida Abreu sorriso e disse É os Enxerga o garçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões Meu beijo Meu beijo veio Daquele jeito Olhado e demorado E sem defeito E na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo o choro Pra não magoar Também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento Restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas junto Enxerga o garçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões Meu beijo veio Daquele jeito Olhado e demorado E sem defeito E na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo o choro Pra não magoar Também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento Restaurante e aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento Restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas junto Meus olhos se viram tristes Meus olhos se viram tristes Pro infinito Tentando ouvir O som do próprio Grito Louco Que ainda me resta Só quis levar Pra festa Você me amou De um jeito tão Aflito Que eu queria poder Te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar Sem canções Eu queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo Em minha veia Seu cheiro morando Em meus pulmões Cada dia Que passo sem sua presença Sou um presidiário Cumprindo sentença Sou um velho diário Perdido na areia Esperando que você me lê Sou pista vazia Esperando avião E essa daqui O Ricardo Lima gosta Os olhos se viram tristes Olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito E o louco E o louco Que ainda me resta Só quis levar Você me amou Você me amou Você me amou De um jeito tão Cada dia Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário Sou um velho diário Cumprindo sentença Sou um velho diário Perdido na areia Esperando que você me lê Sou pista vazia Esperando aviões Sonamento do canto Sonamento do canto da serenha Esperando o naufrágio Todas embarcações Todas embarcações Eita, pista! Aí você me acaba, velho, com esse chocre! O Vê Salon Sacks Eu gosto demais de Salon Sacks Ave Maria Essa canção é um hino Tá com saudade de mim Volta pro passado Foi lá que eu te quis Meu orgulho tá ferido Te amar errado Mas te desejo tudo de bom Ao contrário Se arrependimento matasse Eu já tava em decomposição Maldita hora que eu te dei Meu coração Eu não sou eis de ninguém Se acabou nem te conheço Desse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha ser isso aí Eu não sou eis de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Seres isso aí Se arrependimento matasse Se eu já tava em decomposição Eu já tava em decomposição Eu não sou eis de ninguém Eu não sou eis de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não Eu não mereço Eu não sou eis de ninguém 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 Eu não sei Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor João de Bar, eu te tendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os nossos instintos Não olhar pra trás Esperar a paz que me traz A ausência do seu olhar Traz as asas de um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendiz Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor João de Bar, eu te tendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor João de Bar, eu te tendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Gusta Serrote de Mugachões O repertório mais gostoso do Brasil Gusta Serrote é na área aí, tá? Tá junto com a gente Vamo comer água Tá tudo gravando aí, tá tudo ao vivo? Então vai, becha Bora catar Como você vai falar pros seus pais Que você vai voltar a morar na casa deles Que eu não vou mais ser o gelo deles É sem desconto, se não contar, eu conto E eu peguei seu celular desbloqueado Na conversa de um tal amigo Chamando de amor, marcando love escondido Que amigo faz isso, que amigo faz isso Não, não, o que você fez não tem perdão, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre Foi chifre Não, não, o que você fez não tem perdão, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre Foi chifre Então você vai falar pros seus pais Que você vai voltar a morar na casa deles Que eu não vou mais ser o gelo deles É sem desconto, se não contar, eu conto E eu peguei seu celular desbloqueado Na conversa de um tal amigo Chamando de amor, marcando love escondido Que amigo faz isso, que amigo faz isso Não, não, o que você fez não tem perdão, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre Foi chifre Não, não, o que você fez não tem perdão, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre Foi chifre Não, não, o que você fez não tem perdão, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre Foi chifre Não, não, o que você fez não tem perdão, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre Foi chifre Barão da mídia História de um da mídia História do Jalforda Lourdes Cabelo Advogações E ao pegar esse avião Contei a vontade de descer Mas ele já saiu do chão Ou faltou tempo pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu confesso que chorava Com saudades de você Eu não sei E você nem me escutava Eu queria só dizer Eu queria só dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo O meu amor me arrependi De ir pra longe de você Coisa de Deus sobreviver Ganho a chance, vou dizer Eu amo você, eu amo 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 Vitor Recortes, Brito Divulgações, RM Gravações Vagos, Gil O meu amor me arrependi De ir pra longe de você Coisa de Deus sobreviver Ganho a chance, vou dizer Eu amo você, eu amo 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 você E aí 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 E aí